Você já falou que você toca a bateria também, e tem alguém que toca o instrumento que você fala. E a peça fala sobre o que, os componentes da peça e qual a mensagem da peça. Certo. Bom, o nome da peça é Humanus, é Humanus Nus, né? É como se fosse humanos. Nós somos humanos, ninguém é superior a ninguém, todo mundo é igual. Todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem desejos, todo mundo tem vontade de falar o que quer, mas muitas vezes não fala ou não faz, porque vivemos numa sociedade opressora, então as pessoas têm um certo receio de se expor e ser olhado negativamente, ou não ter uma aceitação. O texto e direção é de Fernando Dom Castilho e Audrey Ayumi, que são os meus diretores. A peça tem 25 atores, eu não lembro o nome de todos. Mas você já assiste algum que tem mais destaque? Sim, sim. Olha, eu vou falar um dos principais que eu acho mais engraçados. Inclusive, estamos em cartaz todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, no Teatro do Ator, em frente à Praça Roosevelt. Dia 29 de abril, que é a minha peça, eu que estou produzindo aqui em Guarulhos, juntamente com o Fernando. Mas, Fernando Dom Castilho é o nome do meu diretor e produtor, ele também está produzindo e atua na peça. A Audrey também. O Fernando, ele faz... Como a peça é formada em monólogo, ele faz quase todos os personagens, né? Só que ele dá oportunidade para os outros atores que também querem ter uma oportunidade de atuar nos palcos. Sim. Mas o Fernando, ele faz um personagem que eu acho muito engraçado, que é a Bicha. A Bicha é um personagem que conta a história de um travesti que se relaciona com um rapaz. Esse cara, ele faz com que ela tome silicone industrial e isso faz os seios dele cair. Só que tem uma mensagem, é engraçado, mas tem um cunho. A Audrey, por exemplo, faz a Nua, a Verdade Nua e Crua. Que é um personagem que expõe, tipo, por exemplo, verdades que você quer falar para o seu chefe. Muitas vezes o seu chefe está lá te enchendo o saco. Não dá vontade de muitas vezes xingar o chefe, jogar todas as coisas para o ar. A Audrey fala disso. O meu personagem é um personagem louco. Eu faço um manicômio, que é um personagem na qual eu estou dentro de um hospício. Eu tenho visão com a minha mãe, com o meu pai e com um amigo de infância. E eu estou naquele hospício porque o meu pai não aceita a minha opção sexual. Então eu acabo ficando louco lá dentro. Meu, a peça é sensacional, por isso que eu resolvi trazê-la aqui. É, e o assunto do momento está sendo isso. Tem polêmica, mas a gente tem que estar conhecendo tudo, né? Tudo é cultura. Então é uma peça que com certeza vai parecer a Mulher Nua, né? Não, não, não. A Verdade Nua e Crua é a Verdade. É a Verdade do que a gente esconde. É, não tem ninguém. E tem muita coisa que às vezes você esconde porque você sabe que a sociedade não aceita. Não aceita. A questão, por exemplo, do homossexualismo, a questão de fetiches sexuais. Só que assim, para essa minha peça aqui em Barulhos, eu cortei algumas coisas. Porque eu também quero atingir com uma idade um pouquinho mais nova, tipo 14 anos. Então eu cortei algumas coisas. É como tem muitos preconceitos, que todos falam, ah, eu aceito, aceito, mas na verdade não aceito. Não, muitas vezes as pessoas não aceitam, né? É, finge que aceito. Então, a verdade crua e nua. É, isso mesmo. Para falar também de algum preconceito, pelo que você falou aí, né? Sim. Então, mas então vamos frisar o momento aqui doce, né? O momento doce, uma entrevista gostosa. Uma entrevista gostosa. Nós vamos fazer um bate-papo, não é nem uma entrevista, né? É, nós estávamos falando sobre a peça, né? Eu não sei se colocar bem perto, assim dá para ver alguma coisa. Para o meu Instagram, para o pessoal que está assistindo ao vivo. E aqui é para o pessoal de casa, aqui, né? Ó, ao vivo. É, esse daqui é o meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube também, que é Stefano e Gabriel, vocês sabem lá. No meu canal eu falo de tudo, o que der na minha cabeça eu falo. Eu estava muito, tipo, existem muitas agências que são picaretas, né? Agências que olha para você e sabe que você tem um perfil que vai dar dinheiro para a agência. Aí a agência vai e fala assim, ó, eu gostaria que você viesse na minha agência, assim, assado. E eles investem em você. Aí ele olha para uma outra pessoa que não tem o perfil da agência, eles prometem trabalho, fala que vai ter trabalho semana que vem, empurra o book e não tem trabalho. Então, assim, eu fiquei tão revoltado com isso, que eu fiz um vídeo falando sobre essas agências. Então, assim, quem quiser, quem tem curiosidade, pode me chamar lá no inbox, no Facebook, no meu canal no YouTube também, que eu dou orientação para o pessoal. Então, agora você fala bem devagar, o canal do YouTube, o telefone, o e-mail que você pode passar, que daí as pessoas com certeza vão telefonar ou entrar em contato, mensagem. Tem gente que não tem o teu Facebook, não tem o WhatsApp, mas tem o mensagem, né? Dá todos esses endereços para que se procure, porque, de repente, essa peça termina e não te chamam mais. E se você está fazendo a publicidade, alguém vai lembrar e vai te chamar. Então, quanto mais você falar sobre isso, o telefone, tudo que você puder falar, aproveita o momento para falar, fala mais de uma vez, fala bem devagar para a pessoa ter tempo de pegar a caneta e dar para escrever. Não, perfeito. Bom, para qualquer pessoa que quiser entrar em contato comigo, é simples, é só entrar no meu Facebook, que é Stefano Gabriel Artista. E lá eu posso te encaminhar, te orientar, tudo o que você precisar, porque sou eu que mexo nas minhas redes sociais, eu respondo todo mundo, sempre. Então, é só entrar em contato comigo. E esse Stefano escreve como? Porque tem Stef que é... Com PH, com S... Então, vamos só letrar S... É E-S... Ah, E-S, ó, porque tem Stefano também começa com S. E-S... É E-S-T-E-F-A-N-O, Gabriel Artista. Repete também, outra vez, o Stefano. Claro. Stefano é E-S-T-E-F-A-N-O, Stefano Gabriel Artista. Com N só. Com N só. E vogal. E vogal. Beleza. Então, olha, se você quer falar mais alguma coisa, mudar uma mensagem, agradecer quem está assistindo, que você tem certeza que ligou, está assistindo. Olha, eu queria agradecer de verdade a todos os meus apoiadores culturais. Você posso falar o nome deles? Lógico, a gente dá vontade. Olha, eu acho que a gente tem que dar honra aqui em mulher. Lógico. Principalmente vocês que não conheciam o meu trabalho, alguns de vocês, outros sim. Vocês que me deram a oportunidade, que foi a Valmir Passagens, eles me deram um grande apoio. Valmir Passagens, quem que é? É uma agência de passagem. A escola Easy Training, que é uma escola de cursos profissionalizantes lá do Bairro dos Pimentas. A autoescola Suprema, lá do Nova Cidade, onde eu moro. A Gold Kings, que é um dos meus patrocinadores de camisetas. Todo mês eu faço um sorteio de alguma coisa lá. Então, se você quiser participar, é só entrar no meu Instagram, curtir a foto, marcar dois amigos. E é assim que eu faço os sorteios. A Gold Kings, eu quero agradecer a Beleza Pura, estúdio João Franco também, que você me ajudou pra caramba. E o estúdio DRT Produções também, que eles estão me apoiando. Então, eu quero agradecer a você por ter essa oportunidade de poder estar aqui nesse momento. Eu que agradeço. E eu quero agradecer também ao Colégio da Inhamade, que a família faz parte do Colégio da Inhamade. A todos os amigos que nos assistem, os amigos amados e amadas que estão sempre nos assistindo. Ao Nelson Leite, a Thalito News, a TV Guarulhos Canal 3, que eu estou toda sexta-feira, a partir das 4 horas até as 6. Sim. Daí você vai ter essa oportunidade de um momento estar vendo, que o seu público está sempre assistindo. Claro. E o avanilamadio.com.br. Enfim, agradecer a todo mundo que nos assiste. Um abraço imenso, bem forte. Muito obrigado. João Franco, desde Beleza. Ah, que gostoso. Um abraço pra Guarulhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.